O Ministério da Justiça se resolve o problema caderneta Passaporte, não é menos. O Ministério da Justiça, José Edmundo Caetano, promete que o Ministério da Justiça se resolve o problema caderneta Passaporte, não é menos. O Ministério da Justiça, José Edmundo Caetano, promete que o Ministério da Justiça se resolve o problema caderneta Passaporte, não é menos. O Ministério da Justiça se atende o MNB precisa urgente. O Ministério da Justiça se resolve o problema caderneta Passaporte, não é menos. O Ministério da Justiça se resolve o problema caderneta Passaporte, não é menos. O Ministério da Justiça se resolve o problema caderneta Passaporte, não é menos.